Galera, bom dia! Bom dia, galera! Tô filmando só o painel por enquanto pra vocês verem. Passando aqui numa região pesada de... Parque dos Coqueiros aqui em Salina. Parque dos Coqueiros em Salina. Vai vendo a dificuldade de fazer um treino desse aqui. A ver, malé! Treino no carro da carreta, gente. Eu tô improvisado aqui, o pendurado, o celular aqui. Mas eu vou melhorar o suporte. Pendurado, ele balança um pouquinho. Bacana! Só queria falar um comentário. Deixa eu chegar... Baixar a cabeça que ele vem junto. Vou pegar um retão aqui e mostrar o negócio pra vocês. Tá devagarzinho aqui e tal. Pesado, né? Não tá muito pesado. Mas se você tiver vendo aí... Vou deixar passar o... Esse texto de tripidação. Porque o suporte é um... É uma invenção que eu fiz aqui. Cada hora invento. Eu quero passar em São Paulo pra... Pra comprar um suporte melhor. Tá, eu vou dar um zoom aqui. Ó, zoom. Dá uma olhadinha na média do Iveca aí. Eu não tô com a carga completa. Aqui, o peso dessa carreta é 29 toneladas vazio. A carga tá dando em torno de 25, mais ou menos 26. Ah, tá leve. Mas você soma mais a carga e ver quanto dá. 26, que é 25 e pouco, mais 28. Faz a conta aí. Bacana. É, vamos ver. 40, 50, 50 e poucos, né? Assim, um peso bruto total de 50 e poucos toneladas. Eu tô mais pesado que um bitrem. E o bitrem, na verdade, ele é quanto? Na verdade, ele é 57, né? É o maior peso de um bitrem. Mas mesmo assim, aqui é Iveco, né? Um caminhão meio difícil de fazer. Tá aí, ó. 2.0. Bacana? Aí, ó. Tô trabalhando no qual com ele, ó. Não tô explorando o giro. Vou tirar o zoom que você vê o painel melhor agora. Ó lá, ó. Vocês tão vendo aí? Ó lá o giro. 1.200 giro. Velocidade. Ah, vai descer? Vai. Então vou ajudar ele. Puxei com a mão mais uma marcha aqui. Ó o fio do... Se o celular tivesse fio do... Você sentiu o fio da galera descendo. Eu tô quase subindo, né? Agora eu tô descendo. Ó, tá descendo, tá? Tiro o pé do acelerador. Desculpa pelo improviso do suporte aí. E aí, de um colega lá da Perpone. Ele é um ferro dobrado. Com a presilha na frente de prender o celular. Só que ele fica balançando aí. Não é legal. E não dá pra levantar aí. Mas eu vou fazer um suporte melhor. Então aí, abraço a todos. É Marco Pilas Estradas da Vida. Cala a boca, GPS. Meu Deus. O dia a dia e a vida de um caminhoneiro, galera. Agora é pisar no freio na subida. Vai vendo. Tem um radar fotográfico aqui na subida. Mas tá certo. Tem um trem. Ó. Fiz aí mais no freio. Deixa só. Agora eu vou acelerar. Aí ele mudou sozinho. Mais uma marcha. Bacana. Tá aí a média, galera. Dá outro zoom depois. 2.0. Até agora, hein? Nesse trecho pesado de Salinas. 2.0. Obrigado aí, né? Você que viu aquele outro vídeo que eu fiz. Alguns comentários. Alguns me falaram até no zap mesmo. Porque... Não fazia aquela média, né? Eu fiz 1,60. 1,50. 1,75. 1,50. Na ida. Tá bem pesado, hein? Tava com 48 de carga. Quase o peso que eu tô vazio aqui. Tudo. Tava com 75 toneladas mais ou menos. Tá aí. Pra que explorar o giro? Eu tô explorando, tô. Vou tirar um pouquinho o pé. Pronto. 1,200 giro. Ah, tá 30. Tá, mas pra que eu vou apertar? Eu tô numa subida pesada. Vou levantar a cabeça. O que que dá certo? Deixa eu levantar o pescoço aqui pra vocês. Opa! Eu tenho que olhar pra cima pra dar certo. Tá aí. Viu aí? Isso aqui não é legal. Isso balança. Mas tá vendo aí, ó. Salinas é o que liga. Aí, ó. Vou puxar com a mão uma marcha. Beleza? Vamos encerrar. Vou baixar a cabeça pra dar certo. Pra encerrar. Obrigado! Tchau, tchau, galera. Iveco, fazendo média. Eu vou falar a verdade pra vocês. Não sou fã de Iveco, não. Abraço pra toda a galera do Iveco aí. Parece que foi embaçado. Ixi, agora ele não quer acertar mais. Na qualidade. Abraço pra galera aí do... Da Iveco, nacional e internacional. Mas tá lá, ó. Doze ponto zero. Aí, ó. Cocó, 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 não passa disso aí. Beleza? Se você apertar pra mil duzentos, ele tá com mil e cem mil duzentos. Pra mil trezentos, ele já tá no finzinho da média. Pra que que eu vou forçar? Que eu vou levantar mais ainda a cabeça aqui, ó. Agora que eu vou pegar mais uma top. Vou levantar a cabeça pra você ver lá. Viu aí? Aí, agora vai outro top, mais pesado. Olha lá, vai cair. Vou abaixar a cabeça, ó. Olha lá. Viu lá que legal? Um abraço, tudo de bom! Tchau, tchau.